Apaixonado Alô, mulherada! Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em apobrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouçam que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro Não sou cachorro, não, mas tô assim Levando uma vida de cão Ter os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Mas fechando é um garçom Que me consola Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouçam que eu tenho sofrido Ouçam que eu tenho sofrido Ver os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Tá fechando é um garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Apaixonado, eu canto, eu bebo, choro Por você Não sou cachorro, não, mas tô assim Levando uma vida de cão Ver os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando Mas fechando é um garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma